bate bate coração quando esse barulhinho passa aí na sua tela você sabe é novidade chegando Olá preciosa seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e o lançamento está maravilhoso meninas olha esse vestido em tule com estampas digitais e cores deslumbrante para o nosso final de alto verão início de outono inverno 2023 é um vestido espetacular se você já nos conhece já faz parte da nossa família aquele abraço sinta-se bem aquecido e se você ainda não faz parte da nossa família eu quero convidar você a se inscrever neste canal ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos da moda evangélica da moda modesta da moda executiva lindos looks que vai deixar você deslumbrante aqui você está no canal aonde mulheres finas e elegante como você se encontra todas as tardes todas as manhãs para tomar aquele chazinho o chazinho da elegância meninas olha que maravilhoso maravilhoso esse modelo e se você quiser adquirir qualquer um desses modelos na descrição desse vídeo tem um link que te leva direto para o nosso WhatsApp nós temos também o nosso Instagram Luciana Ribeiro Moda é isso mesmo eu estou de braços abertos para atender você lembrando que nós fazemos fardamento para congresso padronizamos madrinhas e deputantes tá bom meninas então estamos aqui esperando você vou deixar você assistir o seu vídeo bem tranquilo até o final mas antes de eu me despedir vou falar para você nos comentários falar qual estampa você mais gostou o que você achou desse lançamento deste modelo teu nome e que cidade você está falando tá bom vai ser uma satisfação responder todas vocês um beijo no seu coração e até o próximo vídeo beijinho meninas E aí o